Música Aqueles caras que mandaram o recado pro Papinha Manda o Papinha e a polícia vem pegar nós É fulano, fulano, fulano É nós três E disse o nome, lembra disso? Ha! Aí agora, olha só Presta atenção O recado que ele dá Presta atenção Um dos equipradores, olha aí Isso aí, imagina como manda o recado pro Papinha Tá pedindo desculpa às vítimas O que aconteceu com os estrogos Imagina como manda o recado pro Papinha e pra polícia É! Tinha que mandar pedir desculpa às vítimas Mandar o recado pro Papinha e pra polícia Pedir desculpa Porque ele mandou esse cara Diz pra as vítimas lá Estuprando a menina Manda o Papinha e a polícia vem pegar nós É fulano, fulano, fulano A polícia foi Foi Bota de novo ele falando Esse é o maior de idade É o 22 anos de idade O Alex Nascimento Fala Alex Imagina como manda o recado pro Papinha Tá pedindo desculpa às vítimas aí O que aconteceu com os estrogos Mas nunca eu mandava o recado pro Papinha e pra polícia Manda mais não, porque... Manda de novo, homem Nunca é pedir desculpa às vítimas E mais nunca eu mando o recado pro Papinha e pra... Mande, homem, que nós escuta Manda o recado Manda o recado que nós escuta Eu mando o recado pra vocês Se lascaram Manda o recado Manda o recado Manda o recado Manda o recado